Mais de 600 mil teses e dissertações estão disponíveis sem nenhum custo na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, que completa 18 anos em 2020. A BDTD reúne em um só portal de busca as teses e dissertações defendidas em instituições brasileiras de ensino e pesquisa. São mais de 120 instituições participantes, públicas e privadas, de todas as regiões do Brasil. O acesso a toda a produção científica da BDTD é livre de qualquer custo. Bianca Amaro, coordenadora-geral de pesquisa e manutenção de produtos consolidados do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, o IBICT, explica que a BDTD contribui para o aumento de conteúdos de teses e dissertações brasileiras na internet. Conforme Bianca Amaro, isso significa maior visibilidade da produção científica nacional e a difusão de informações de interesse científico e tecnológico para a sociedade em geral. É muito importante a gente comemorar os 18 anos da BDTD porque é a comprovação de um projeto que deu certo. Um projeto que é muito importante para o Brasil, para a ciência brasileira e também para todo o movimento de acesso aberto. É interessante a gente lembrar que toda essa questão dos arquivos abertos, elas são anteriores ao próprio movimento de acesso aberto à informação científica. E, nesse sentido, o IBICT, como sempre esteve nos seus trabalhos procurando o que estava acontecendo de novo, ele tomou conhecimento desse movimento de arquivos abertos e resolveu, então, implantar a sua biblioteca digital brasileira de teses e dissertações utilizando essa tecnologia de arquivos abertos. E, a seguida, historicamente, o que aconteceu foi que foi criado um movimento de acesso aberto à informação científica, que ele é, ele se utiliza dessa tecnologia de arquivos abertos. Então, o que a gente pode dizer é que a BDTD, ela tem uma importância incrível para o movimento de acesso aberto, porque, inclusive, ela foi criada antes do próprio movimento e que já estava com essa filosofia de acesso aberto à informação científica. Então, isso é uma prova concreta de que é muito importante que a informação científica circule, principalmente, aquelas informações que vêm dos resultados das pesquisas que são feitas no nível das teses e dissertações. Nessa longa caminhada, inclusive, quem iniciou todo o trabalho da BDTD, da construção da BDTD, é sempre muito importante a gente lembrar das pessoas que foram chave para isso e que trabalharam no IBIRTE, que levaram esse projeto adiante. Nesse sentido, eu destaco a participação da Silvia Southwick, não descarto a participação de jeito nenhum, aliás, foi importantíssima, não posso descartar de jeito nenhum, foi importantíssima a consolidação da BDTD, da participação da Femimafia, e também, porque não dizer que também levou, também descobriu em conjunto com a Silvia essa tecnologia, o Hélio Curamoto, que foram três servidores do BIT. O que tem de importante em tudo isso, a gente comemorar esses 18 anos, é que cada vez mais a BDTD cresce, e cada vez mais nós podemos mostrar para o Brasil e para o mundo toda essa produção científica em termos de teses e dissertações brasileiras. Hoje em dia, a BDTD, ela é coletada, e ela faz parte do Portal de Publicações Científicas Brasileiras em Acesso Aberto, o Portal Ajoz.br, e a partir do Portal Ajoz.br, ela é coletada para a rede latino-americana, Lá Referência, e dando visibilidade, então, para as nossas teses e dissertações para a região latino-americana, e, por sua vez, por intermédio da rede Lá Referência, ela faz parte da iniciativa europeia, ou PENER. Ou seja, por meio da BDTD, nós levamos as teses e dissertações brasileiras tanto para a região latino-americana como para a Europa como um todo. Logo, é um motivo de grande alegria para a gente, é um projeto que só tende a crescer, fazem parte da BDTD hoje as principais universidades brasileiras, e sempre somos buscados pelas instituições que ainda não criaram as suas bibliotecas de técnicas e dissertações, para que elas possam começar a organizar esse tipo de documentação. Então, nós temos mais o que celebrar os 18 anos, já se tornou uma jovem autônoma, e que vem muitos anos mais para a nossa Biblioteca Digital Brasileira, carinhosamente apelidada como BDTD. A diretora do IBICT, Cecília Leite, destaca os benefícios trazidos com uma integração que está sendo realizada pelo IBICT entre o Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto, o OASIS-BR, a BDTD e o Currículo LATS. A integração está em fase de transição ao sistema de produção, e possibilitará a confirmação da autenticidade das teses e dissertações declaradas no Currículo LATS. A BDTD, a partir dessa integração com o LATS, vai possibilitar essa certificação de que a informação contida no Currículo LATS está correta. Isso é um exemplo e outros estão surgindo da sua integração com outros bancos de dados importantes para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação e da própria pesquisa brasileira. A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações pode ser encontrada no endereço bdtd.ibict.br Este podcast foi produzido pela equipe do Núcleo de Comunicação Social do IBICT. Música 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 Legenda Adriana Zanotto